Fala pessoal, tudo certo? São muitos os fatores em jogo para definir a qualidade e a velocidade da sua conexão com a internet. A gente tem coisas como o plano contratado, se a operadora está mesmo entregando o que foi combinado e até a organização dos cômodos da sua casa. Mas um elemento muito importante aqui é o roteador que você tem dentro de casa. O roteador é um aparelho básico de acesso com ou sem fio para a internet banda larga, mas saber escolher bem um modelo é muito importante porque ele pode ter funções adicionais que vão aprimorar a sua experiência ou então usar toda a capacidade da sua conexão. Nessa lista nós separamos 7 modelos de roteador para você comprar em 2024 e melhorar a qualidade da sua internet, que vão desde aquele acesso mais casual para a navegação até para os gamers mais exigentes. Esses roteadores têm uma quantidade diferente de antenas, padrões suportados, tecnologias adicionais e até recursos de segurança. A gente vai tentar variar ao máximo aqui as fabricantes para você ter uma maior variedade na escolha e os modelos estão separados pela faixa de preço, que vão do mais barato até o mais caro. Nós não colocamos aqueles kits mesh, como o Twibby e o Deco, porque essa é outra categoria de produtos que merecem até uma lista separada. Lembrando que o preço também vai variar para mais ou para menos, então essa é uma média que a gente encontrou nas lojas virtuais. E é claro que se você se interessar por algum modelo da nossa lista, confere aqui na descrição ou então no comentário fixado desse vídeo. Lá a gente deixou tudo bem organizadinho para vocês. Então agora sim, já deixa um like aqui no nosso vídeo e vamos lá conferir a lista com os melhores roteadores para você comprar agora em 2024. O primeiro item da nossa lista é o Mercosys MR60X. Esse é um dos modelos mais acessíveis para quem ainda não tem um roteador compatível com o padrão Wi-Fi 6 e quer fazer esse salto sem gastar muito. Esse modelo é bem fino e compacto, trazendo ainda quatro antenas externas e três portas para conexão via cabo. Ele é dual-band, ou seja, 2,4 e 5 GHz e ainda conta com um protocolo de segurança WPA3. Em termos de velocidade, ele atinge até 1,5 Gbps e ele conta ainda com tecnologias extras que são muito bem-vindas, como o Beamforming, que ajusta a intensidade de sinal dependendo do aparelho, e os padrões OFDMA e MU-MIMU, que é para liberar a transmissão simultânea de dados para vários aparelhos. A instalação dele também é bem simples, você faz tudo pelo aplicativo da fabricante. As ressalvas aqui ficam por causa de algumas ausências que já são meio que até esperadas por causa da sua categoria. Ele tem só duas entradas para conexão via cabo, que pode ser insuficiente para alguns usuários, e ele também não tem entrada USB, que pode ser útil em alguns casos. Se você ficou interessado, o Mercosys MR60X custa a partir de R$ 190,00 na versão AX 1500. A Intelbras também tem um modelo mais de entrada que é bastante indicado e moderno, tá? É o W6 1500, um outro que é compatível com Wi-Fi 6 e dual-band, mas que pode servir para rede de Smash, e é bastante voltado para quem quer ligar muitos dispositivos de uma casa conectada em uma única rede. Esse roteador suporta até 128 aparelhos conectados em um plano de internet que vai até 600 megabits por segundo, e ele tem fácil instalação a partir do próprio app da empresa, e com gerenciamento de rede também que é bem intuitivo. Outro destaque é o padrão TWT, ou Target Wake Timing. Segundo a fabricante, ele ajuda a reduzir o consumo de bateria dos dispositivos que estão conectados com o roteador. Esse modelo vem com quatro antenas externas e quatro internas com beamforming, tem a tecnologia Mumimo e tem quatro portas de conexão a cabo no padrão gigabit. E ele é bastante discreto e leve, pesando apenas 300 gramas. Porém, por ele ser um modelo de entrada, faltam alguns recursos de segurança e otimização de rede que constam nos modelos que são mais completos e que agradariam os usuários mais exigentes. Você encontra o W6-1500 a partir de R$ 200 nas lojas online. Outra boa opção entre os modelos que são custo-benefício é o TP-Link Archer C6. Ele é indicado principalmente para quem busca um roteador de bom alcance de sinal, já conta com as tradicionais quatro antenas externas com beamforming e tem mais uma antena interna. Esse é um modelo dual band com velocidade de até 860 megabits por segundo com 5 GHz, tem quatro portas LAN e uma porta gigabit One para conexão via cabo. Esse modelo ainda vem com a tecnologia Mumimo e com o protocolo de segurança WPA3, além de configuração rápida pelo app. Outro benefício dele é o controle parental, que é para você gerenciar o acesso à internet de outros dispositivos, como computadores ou celulares dos seus filhos. Mas a gente ressalta que a velocidade dele poderia ser maior e por isso ele não é tão indicado assim para conexões mais rápidas. Além disso, a integração de redes mesh a partir desse modelo só funciona com o padrão proprietário da marca. A versão AC1200 do TP-Link Archer C6 pode ser encontrada a partir de R$ 230 na internet. Indo para aqueles modelos um pouco mais completos, o Huawei AX3, o modelo WS7200, é uma indicação segura em termos de qualidade. Aqui a gente está falando da versão quad-core, que tem um processador mais poderoso e que ajuda inclusive na estabilidade do sinal. Com quatro antenas externas, ele também suporta a largura de banda de frequência de 160 MHz, o que significa que a conexão com dispositivos compatíveis fica ainda mais rápida. A velocidade dele é de até 3.000 Mbps e ele vem com o modo Huawei Share, que faz a conexão mais rápida via NFC. Esse roteador tem quatro portas e alterna automaticamente os dispositivos entre as bandas, garantindo sempre uma conexão ideal. Ele vem com controles parentais básicos e firewall integrado para sua segurança, fora uma tecnologia multi-usuário. E você também pode usar ele em redes mesh e conectar até 128 dispositivos. Mas o maior problema dele é uma das suas funções extras. Algumas características otimizadas de velocidade são voltadas apenas para os dispositivos da Huawei, que são um pouco raros aqui no Brasil. Mas o roteador funciona bem como um todo e pode ser adquirido por cerca de R$ 440 em sites como Amazon e Mercado Livre. Subindo um pouco mais a categoria, a gente traz um modelo intermediário de roteador que faz sucesso com quem tem uma conexão mais poderosa. É o TP-Link Archer AX70i3. Ele é voltado para desempenho entregando uma ótima velocidade, sem comprometer a qualidade da conexão ou a integridade do próprio aparelho. Ele é bem versátil e traz seis portas para conectar. São quatro LAN, uma WAN e uma USB 3.0. O modelo traz as tecnologias MUMIMO e OFF-DMA, além do serviço de segurança premium da TQ-Link, o Home Shield. A velocidade máxima atingida por ele é de 5.400 Mbps e ele tem suporte para o padrão One Mesh de rede. O design dele também é um pouco diferente com um aspecto moderno. Fora a textura da parte superior, ele traz um retângulo inclinado no topo que ajuda na dissipação de calor. O roteador aceita mais de 200 dispositivos conectados e conta com seis antenas externas e quatro internas, o que mantém o sinal estável até mesmo em 5 GHz com você mais afastado. Só que é nesse ponto também que fica uma das críticas ao dispositivo. Apesar de ser estável, o sinal perde velocidade rapidamente de acordo com a distância, sendo que isso poderia ser melhor pelo valor que é cobrado. Dá para achar o TP-Link Archer AX73 por até R$ 760 no comércio eletrônico. Se a especificação mais importante para você em um roteador é o alcance de sinal e ter uma boa velocidade em toda a casa, o próximo modelo de roteador que a gente traz aqui pode ser a sua cara, tá? É o Xiaomi AX6000, que já é o favorito de boa parte do público faz um tempão. Esse modelo conta com sete antenas externas, uma só dedicada aos dispositivos de internet das coisas e quatro portas de conexão. Ele ainda vem com uma boa quantidade de memória e espaço para cadastrar e manter até 248 dispositivos ao mesmo tempo. Com uma velocidade de no máximo 6.000 Mbps, o AX6000 traz ainda a tecnologia 4K QAM, que é capaz de transmitir um maior volume de dados e ainda tem suporte para largura de banda alta de 160 MHz. Só fique atento ao espaço que você tem para posicionar o seu roteador e até se você liga muito para estilo e decoração. Esse aparelho não é muito compacto e nem discreto, principalmente pelas dimensões e pela alta quantidade de antenas. Além disso, essa versão aqui não tem nenhuma entrada USB. O Xiaomi AX6000 pode ser encontrado em lojas digitais por a partir de R$ 990. O último item aqui da nossa lista é para quem está atrás de um roteador específico para jogos e que tem até um visual todo diferentão, tá? A alternativa que a gente separou aqui é o Asus RT-AX82U V2. Ele tem uma série de configurações específicas e algumas personalizações que é para priorizar um console ou um PC gamer. Uma delas é a Gaming Port dedicada, que prioriza automaticamente o dispositivo que está conectado via cabo. Além disso, o Gear Accelerator permite priorizar dispositivos sem fio, reduzindo a distribuição da velocidade e a latência para jogos mobile. Outro recurso aqui é a seleção dinâmica de frequência, que desbloqueia os canais menos congestionados de 5 GHz, que é para ter ainda mais largura de banda. Ele vem com quatro antenas externas e suporta velocidades de até 5.400 megabits por segundo. Entre os pontos negativos está o fato de ele suportar apenas o padrão proprietário Asus AI Mesh na formação desse tipo de rede. Além disso, ele tem um recurso que pode ser uma qualidade para uns e defeito para outros. Eu estou falando do aspecto gamer no visual, que tem efeitos de iluminação multicoloridos RGB que podem não agradar todos os consumidores. Dá para encontrar o Asus RT-AX82U V2 a partir de R$ 1.300 ou até um pouco menos em períodos de promoção. Eu lembro a você que todos os links para conferir mais detalhes e comprar os aparelhos dessa lista estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas agora, é claro, conta aqui para a gente. Você curtiu a seleção que fizemos ou acha que algum roteador ficou fora dessa lista? Deixa aqui o teu comentário que a gente agradece bastante. Se você ainda não fez isso, deixa também o seu joinha para o YouTube mostrar esse conteúdo e salvar o bolso de mais pessoas que estão procurando um roteador por aí. E confere também se você está inscrito aqui no canal do Tecmundo para mais listas como essa e muitos outros vídeos sobre tecnologia todos os dias. Eu sou o Wellington Arruda e a gente se vê lá nas redes sociais pelo arroba ArrudaWalli. Beijão, pessoal. Até a próxima.